Na tarde de um domingo eu olhava ela de longe na ribanceira sorrindo pra mim. A gente quer entender uma pessoa e tudo o que encontra é o silêncio. Cansou de dormir com ele, foi? Ou ele cansou de dormir com você? Descobri que meu destino é amar para sempre uma mulher que me revirou pelo avesso. Arrancou minha cabeça, me deixou sem razão. Deixa de tanto passar, vou te atormentando. Arrancou minha cabeça, me deixou sem razão. Arrancou minha cabeça, me deixou sem razão. Eu sonhei com a tua mulher encantada. A homem vai ser tua. O que você fez com ela? A homem não é de ninguém. Tu não pode ser tudo. Vou ficar com isso, tem que ir embora. Eu quero uma mulher que é só a minha. Vá atrás dela! Será que toda vez que eu penso nela, ela também pensa em mim? No mesmo instante, na mesma hora, do mesmo jeito. Sabia que você vinha.